Tinha uma mulher Que ela já saiu de casa Não pra uma reunião, mas pra um culto Mas quando ela chegou na casa O que ela encontrou foi uma reunião Os discípulos de Jesus estavam lá Jesus também estava lá Mas a conversa entre aqueles que estavam lá Quem sabe era essa Quanto você vendeu? Quanto pagou? Faturou quanto esse mês? Custou quanto? Lucrou quanto? E a mulher estava lá atrás com o sentimento de que Eu? Eu não vim pra reunião não Eu vim pra culto Ela estava disposta a mudar o ambiente Aí ela se levanta Pega o que ela tinha separado pra entregar E vem Quando ela vai rompendo pra chegar até Jesus Parece que eu vejo algumas pessoas tentando segurá-la e dizendo Aonde você vai? Parece que eu estava lá ouvindo ela dizendo Me dá licença, se você não trouxe, eu trouxe Me dá licença, se você não tem, eu tenho Me dá licença, se você não quer, deixa que eu quero Me dá licença, se você não adora, deixa eu adorar Aí Quando ela consegue chegar Ela pega o frasco Derrama o perfume Que era equivalente a um ano de trabalho Faz assim ó Quando ela derrama o perfume A reunião acaba ali E o cheiro do culto dela Toma conta da casa toda E pra quem achava que era demais o que ela estava fazendo Depois que ela derrama o perfume Aí ela escandaliza Fala pro teu irmão Diga Hoje eu vim aqui pra escandalizar em adoração Vou escandalizar Missionária Carla Quando todo mundo achava que é o máximo dela Que ela já tinha derramado o perfume Perfumado a casa toda Ela vai lá Ela podia pegar o frasco e dizer Não, esse frasco aqui eu vou levar pra casa Vou fazer um altar lá em casa Vou fazer um memorial Pra lembrar do dia que eu esteve com ele Mas ela não economiza Ela derrama o perfume E ainda quebra o frasco Ela derrama o perfume E ainda quebra o frasco Ela derrama o perfume E ainda quebra o frasco Papai tá perguntando essa noite Aonde tem alguém disposto A derramar o perfume E a quebrar o frasco Tem alguém na matéria Sim ou não? Sabe o que o céu acabou de me dizer? Aonde houver alguém disposto A derramar o perfume E pra quem achar que é muito A gente ainda vai quebrar o frasco Dentro de 45 segundos Jesus Jesus vai tomar essa casa toda agora Parece que já tem alguém ali Parece que já tem alguém ali Parece que já tem alguém ali Parece que já tem alguém lá Olha lá que coisa linda Olha lá que coisa linda Olha lá que coisa linda É perfume derramado É frasco quebrado 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 Suaviza os instrumentos por gentileza Aonde tem alguém que diz Cleiton, hoje eu derramo perfume E quebro o frasco Segura um simenor Porque Jesus está fazendo um negócio lindo aqui Ela é promita Na promitere É o que 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 é o meu Deus do céu, o que está acontecendo lá? já tem alguém quebrando o frasco, já tem alguém, missionária Carla eu vim aqui disposto a quebrar o frasco vem Bia vamos derramar manda a voz pra mim, manda quando Deus quer fazer ninguém pode parar quando manda a mensagem faz pro fogo entregar faz a nuvem descer faz a água subir olha lá ele sempre resolve sem ter reunião pega o homem sem Deus e derrama o som o seu braço é capaz de parar o que eu vou esse é o Deus, é Deus quando Deus quer fazer ninguém pode parar quando manda a mensagem faz pro fogo entregar faz a água subir descer, 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 descer descer, descer ele sempre resolve em ter reunião pega o homem sem Deus e derrama o som o seu braço é capaz de parar o que eu vou descer, 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 descer olha lá, olha lá, olha lá papai vai tomar tudo papai vai tomar tudo ai meu Deus do céu enche a casa toda papai enche a casa toda aonde tem perfume delamado e frasco quebrado e frasco quebrado recebe aonde tem perfume e frasco quebrado eu tô descendo na uma débil eu tô descendo na uma débil Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos participe e aí e aí e aí quebrado